Fala aí seus gachoros, Fichiférico de novo pra mais um vídeo de Brown Stars No vídeo de hoje a gente vai estar regravando um minigame que eu já gravei no canal algumas vezes Duas vezes eu acho, uma só, sei lá mano Mas dessa vez vai ser com o novo poder estrela da Anitta Que deixa o ursão dela bolado, pesado, dando um tapa que nem maluco Então vamos ver como vai ter isso aqui, eu acho que vai estar top cara Porque agora o ursão dela ele bate muito rápido Então eu acho que ele vai matar muito fácil se ele grudar em alguém, beleza? O minigame funciona assim mano, uma pessoa começa de Anitta, que no caso sou eu E os outros nove vão de Shelly cara, eles tem que todos fugir da ursão da Anitta O último que fica vivo ganha e é a Anitta na próxima partida É basicamente isso, é muito simples de fazer, muito da hora, muito divertido Então faz aí com seus amigos mano que vai ser bem top, beleza? Mas se você não me segue aí no canal, já se inscreve aí, comenta o que você achar depois do minigame E é nóis galera, quem vai estar gravando com a gente hoje são os membros do canal Lembrando que os membros tem grupo no Whatsapp e aí todos os minigames eu gravo com eles, beleza? Se você quer virar membro, muito obrigado aí, tamo junto, bora pro vídeo Galera, antes de começar, mano, vai aparecer aí pra vocês como se fosse replay Mas é porque quando eu terminei a partida, mano, eu fui salvar a partida e não salvou, galera Deu erro aí de tela, não sei o que aconteceu Então eu vou gravar as partidas que eu já joguei narrando E aí eu coloco pra vocês, vai ser minha reação ao vivo, mas vai aparecer como se fosse replay, beleza? Mas não é replay, tá bom? Vai ser ao vivo, galera, tamo junto, bora pro vídeo Não entendi esse final Quer dizer, não entendi foi nada Gente, aqui no jogo, mano, quem vai estar gravando com a gente hoje é o JGamer, mano Tamo junto aí, cara, o BLStars, o Bruno, o Z, o JCBurich, o Vistacim, YatoGamer, ExpertFera, o Arturzito, o Davi E também o Lobo Marro, velho, as ideias, galera Bora lá pro jogo, todo mundo vai chele, eu vou dinita com o poder estrela Deixa eu conferir, né, mano, se tá o poder certo Urso hiperativo, beleza? Bora começar, mano É tranquilo, cara, os Power Cubs só eu vou pegar, ninguém mais vai pegar Então é bem de boa, nasceu com bastante caixa Quanto mais caixa, melhor, cara, porque aí no final lá Eles não conseguem fugir muito bem do meu ursão, tá bom? O que importa é isso, o que importa é no final É, o ursão tá dando muito dano, cara, pra ele conseguir matar os caras com uma facilidade muito boa Ninguém pode pegar caixa, beleza? É, tem isso também, se alguém pegar caixa A galera tem que matar, porque, né, ninguém pode pegar caixa, só eu Porque senão, obviamente, alguém vai ficar com mais vida que o outro E aí vai ficar injusto, tá bom? Então, mas aqui a galera toda já sabe, já estão acostumados a gravar com a gente Se você quiser participar do próximo minigame, galera É só virar membro aí do canal, mano, tamo junto Se puder também tá ajudando aí, é nóis E é isso aí, bora lá, mano Ó, Expert Fair Tem um Power Cubs aqui embaixo Quando eu fico com pelo menos uns 12 Power Cubs, mano O ursão já fica bolado, cara E já é da hora pra jogar o ursão No começo aqui não vale muito a pena você jogar Porque é fácil, na verdade, pro pessoal escapar dele Então, tipo, vale mais a pena você segurar um pouco Aí depois você joga, mano Ó, vou carregar meu ursão aqui no Yato Tomar cuidado que eu tô dando bastante dano, cara Ó Vamos lá, beleza, beleza, carreguei Vou pegar mais essas caixinhas aqui E aí eu jogo meu ursão, mano Ele dá muito tapa, muito rápido Então, mano, o Biel foi cercado? Ih, o Biel tem que equipar a fumaça Nossa, beleza, beleza, sobreviveu Ah, ele pegou um Power Cubs Ih, Biel, mano Ah, a galera não pode pegar Power Cubs, pessoal Mas tá bom Eu acho que ele pegou porque ele foi Em busca do tesouro lá, mano Sei lá, ele foi fugir do meu ursão Aí deve ter batido nele Tá bom Beleza, 17 Power Cubs, então, mano Agora vai ficar de boa pra gente Eu vou tentar pegar meu Super de novo Pra tá jogando no meio do pessoal ali, mano Mas olha isso, galera Ele tá batendo, mano, muito rápido Ele gruda na pessoa Já dá dois tapão em um segundo Olha ali, joguei no meio Nossa, matou o JGamer, galera Matou o JGamer Vista assim ali também Tá na bota ali, mano Pera aí Ó, vai lá, vai lá, vai lá, ursão Daqui a pouquinho fica a fumaça em tudo que eu até canto, mano Aí é de boa Nossa, olha isso Caraca, o Davi quase foi, mano Meu amigo Tá dando muito dano Cara, o JC vai Ih, JC morreu Deixa eu pegar aqui Ah, Vista assim Você viu o que eu ia pegar, seu safado Você viu o que eu ia pegar Vai lá, ursão Mata o... Ô, louco, mano O maluco atirando em mim Ó, galera, eu vou... Ai, pegou, pegou, pegou o lobo mal Beleza Vou jogar o ursão ali Ó, ó, o Vista assim Vai, vai, vai no Vista assim Vai no Vista assim, ursão Boa, beleza, beleza O ursão pegou o Vista assim Ih, o Biel ganhou, mano Tava com uma caixinha a mais Mas não foi isso que fez ele ganhar A galera, ele jogou... Foi esperto ali no finalzinho O ursão não pegou ele Então bora pra próxima Agora o Biel vai ser a Nita E eu vou ser Shelly pra fugir também Vamos lá, pessoal Já entrou aqui na segunda partida O problema de você pegar a caixa, mano É que aí você fica com mais vida Do que os outros malucos da partida Então, tipo, no final ali, né, mano Você tem uma vantagem muito grande, cara Vamos lá pro meio já Ó, a gente vai quebrando as caixas Vai deixando ali Eu vou fazer o seguinte, mano Eu vou pegar meu super Pra destruir essas paredes do meio, mano Acho que vai ficar mais legal Deixa eu pegar meu super aqui na galera Peraí, tem que tomar cuidado Pra não pegar a caixa, mano Ó, deixa eu vir pra cá Beleza, tomar bastante cuidado aqui, ó Beleza, o primeiro peguei Ó, quebrei aqui, tá bom Preciso pegar meu super pra quebrar tudo Vamos lá Peraí, peraí, galera, peraí Não me matem, seus doidos Não me matem Vamos lá, galera Já entrou aqui de novo, mano O Rubiel matou ele sem querer O malucão deu o tiro em mim, sei lá É porque a gente tá quebrando tudo aqui, mano Pra, pro ursão não poder Tipo, pra ninguém fugir, tá ligado? Aí vai ficar mais da hora Se não tiver nenhuma parede, cara Vou quebrar tudo aqui Ah, não quebrou direito Não é possível Ajudei aí, galera Ajudei, ajudei Peraí, cuidado aí Cuidado pra não morrer Cuidado pra não morrer Nem matar ninguém, velho Tomem muito cuidado, galera Pra não, não matar ninguém Cara, deixa eu quebrar tudo aqui Beleza, não quebrou uma de novo Mas tá tranquilo Vai, boa, boa Beleza, JC tá quebrando tudo ali Vai lá, Vistacinho Ah, beleza, beleza Ele lutou em mim Não morri Vamos lá Ai, deixa eu pegar meu super Caraca, mano Vou tirar a cabeça Deixar ele e não mata Que louco, hein, mano Eu achava que matava Beleza, beleza Quebra lá, Davi Boa Deixa eu quebrar aquele ali E já era, já era Tá tudo aberto, tá tranquilo Não preciso quebrar mais nada, não, galera Agora é só fugir do urso O Bial tá com 16, mano Nossa, se ele pegar 20, mano O ursão mata com 2 tapas Eu não vou arriscar Ver quanto que tá dando de dano, não Porque Esse safado deve tá matando muito fácil, cara Deixa eu fugir aqui pra baixo, mano O problema é que o Bial vai carregar o super de novo Pra jogar na cabeça de alguém Se ele jogar na minha cabeça, tô ferrado Deixa eu vir Ó Beleza Ai Olha lá, olha lá Sabia, sabia Beleza, boa Não foi pro meu lado Pega ali, Bial Pega ali, pega ali, pega ali Pega ali, Bial Boa, beleza Boa Tá com 17, mano 17 já é um pouquinho mais pesado, galera Nossa, mano Ó, JC Tomou 2 tapinhas Já ficou com 600 de vida Nossa JC não Jgamer Caraca, se ele escapar é mito, hein, mano O problema é que depois que o urso é um foco É difícil você fazer ele Focar em outra pessoa, mano Olha lá Ele conseguiu, mano Ó, o Lobo Mal tá com outro Star Power Ô, safado, mano Matei ele, galera Porque Ele tá com a Star Power Que recupera a vida, mano Não pode Porque, obviamente, né, mano Se estiver é muito injusto, cara Você vai, tipo Ter muita vantagem nos outros E não é assim, né, mano Que funciona o minigame, galera Ó Vamos correr aqui Ai Nossa, mano Ah Mirou em mim Nossa, cara Nossa Ó Ó Não Ó, ganhei Quase que o Yato consegue Ficar ali lá no meiuca, mano Nossa, galera Ganhei, então agora Eu vou ser a Nita de novo, mano Bora Bora lá, então, pessoal Agora penúltima partida Terceira aqui, mano Eu vou ser a Nita de novo, cara Ganhei lá na última lá Mandei a maior sorte Fui pra safe Ninguém conseguiu, mano Então Estouro, cara Bora lá Bora agora que eu sou a Nita Vamos tentar pegar, mano Uns 20 Power Cubs Antes de jogar o Urso Talvez dê Só eu ver quanto tem ali no meio E não deixar nenhuma passar Tem duas lá no meio, cara Duas é muito pouco, hein, galera Duas é muito pouco Quebrem o meio aí, pessoal Quebrem aí Deixa eu tirar na parede Pro pessoal Ver se eles quebram Ah Ó Tem bastante aqui em cima, hein, mano Depois eu tenho que descer lá embaixo Vou vir aqui, ó Pegar Aí eu pego essa aqui E já vou descer lá pra baixo, mano Caraca Tem uma ali em cima ainda Eu vou ter que pegar, galera Ó, eu acho que eu vou conseguir Ficar com uns 20, hein, mano Será? Será, será, será? 10 Ainda eu vi que tem um Bastante lá embaixo E tem aqui ainda Vamos tentar fazer a volta Caramba Ó, tem dois aqui Boa, boa A galera tá quebrando Nice Ó, 14 já, mano 14 Será que vai dar? Ai, será que vai dar? Será que vai dar, galera? 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20 Vou jogar o Urção já Só pro pessoal Com a pistola Jogar ali no JC Foi mal, JC Jgamer, quer dizer, mano Tô confundindo Ó, aqui tinha caixa, galera Cadê? Aqui, ó Tá aqui embaixo, mano Nossa Matou o Yato já, velho Que isso? O Urção tá brabo Já matou o Yato, mano Deixa eu tentar ir lá Pegar a caixa dele Que eu consigo ficar com 20, mano Tem uma caixa ali Será que eu pego? Vai, 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 vai Vamos pegar Vamos pegar, vamos pegar Será que vai dar? Será que vai dar? Boa Beleza, nice 17 caixinhas Só morrer duas pessoas mais Que eu consigo ficar Com... Com 20 Cadê? Cadê? Ali o Park Hub dele lá Deixa eu carregar Um outro Urção aqui Beleza, nice, mano Vai lá, vai lá, vai lá Mata o Bial Mata o Bial, safado O Bial já ganhou uma Bial não pode ganhar outra, galera Brincadeira, brincadeira Não vou focar no Bial, não Deixa eu pegar Não vou carregar meu super, não Senão pode dar ruim, mano Sai o Urção Sai o Urção Vai Eita, pego a internet Nossa, o Arthur foi Nossa, o Arthur jogou pro Lobo Mal Ih, o Lobo Mal Ah, o Urção travou na parede Cara, que sorte Nossa, mas o Lobo Mal Tá aparecendo Nossa, olha isso, mano Lobo Mal tá com a internet Melhor que a minha, cara Que isso, mano Tava travadaço, mano Ó, o Arthur Mas Arthur, foge Foge, Arthur Ó, ó Vai passar pro outro Nossa Olha 78 de vida, mano Ah, não vou salvar o Arthur, galera 72 de vida é sacanagem, mano Ih, joguei no Bruno Nossa, mano Ah, o Bruno morreu Bruno morreu Nossa, mano Geral Meu Deus, galera Morreu todo mundo Davi e Arthur E o Davi conseguiu ganhar, mano Caraca, velho Tentei salvar o Arthur Mas não deu Ele ainda conseguiu perder, galera Então, beleza Agora, bora pra última partida O Davi vai ser o Urção Vamos lá, então, galera Última partida aqui do vídeo Mano, eu não vou pegar a caixa agora Eu ramelei, cara Eu esqueci que não podia pegar a caixa Mano, aí eu fui lá Tava conversando com vocês E peguei a caixa suave Nem vi Nossa Participação especial Olha lá Quase peguei outra caixa aqui de novo, cara Vamos tomar cuidado agora Senão vai ter que voltar de novo Última partida O Davi tá de nita, mano E eu não posso pegar a caixa, ó Deixa eu ficar Mano, eu vou ficar aqui suave Porque eu tô vendo que eu vou fazer merda de novo, cara Não pode pegar a caixa E aí, Nathanael De boa, mano Tranquilo Deixa eu pegar meu super em você, mano Chega aí, Vistacinho Vamos pegar o super Vou pegar o super Peraí, cuidado Cuidado Não mato o Nathanael, não, velho Olha, beleza Peguei meu super Deixa eu quebrar aqui Essa parede Boa, nice Vamos pegar o super de novo Cuidado aí, cuidado aí Beleza, mano Ó, como que eu vou precisar quebrar? Acho que daqui de cima quebra tudo, ó Beleza, nice, mano Boa Só falta quebrar mais duas Ó, beleza Mais uma Não, mais duas Mais duas de novo Mano, Tainarael Por que você tá colocando um barulho de peida no celular, mano? Impossível Nossa Depois a gente fala que eu fico peidando aí no vídeo, galera Ó lá Beleza O Davi tá com 16 caixas Vamos lá Ó, o Biel O Biel já vai morrer, mano Ô, o malucão jogou ursão bem em cima de mim do Biel, cara Não vale, galera Nossa Senhora Nossa Senhora Nossa Senhora Nossa Beleza Fugi, nice Beleza, boa Vai lá, joga ursão de novo Boa, agora sim É que ele tinha jogado ursão bem em cima de mim do Biel, mano E eu tava paralisado Eu e o Biel tava paralisado, galera Aí não vale, né, mano Aí é sacanagem Agora vai Vamos lá Preciso ainda quebrar mais uma aqui Eu vou tentar pegar meu super, mano Pra quebrar essa parede, cara Será que dá? Nossa, mano Beleza Acho que dá Acho que dá Ó, beleza Peguei Deixa eu quebrar aqui, galera Beleza, boa Agora sim Agora tá tudo aberto O JGamer pegou uma caixa Mas deve ser sem querer Tá suave Mano Não, Bruno Não vem jogar pra mim, não, mano Boa Ah, não, 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 não Uf, por pouco, mano Caraca Por muito pouco Ele não mira em mim Vamos lá Tem que tomar cuidado Oxe, eu vi que tá assim na fumaça ali Tem que tomar cuidado também Pra não ter ninguém usando O Star Power errado, cara Ó, não, não, não Nossa, ele vai jogar ursão de novo Ai, meu Deus Ai, meu Deus Galera, galera, galera Ele vai jogar ursão de novo Ai Ah, ele jogou de novo Beleza, beleza Corre Calma aí Mano, se eu ganhar de novo Eu sou zica, cara Se eu ganhar de novo Ai Nossa Ah, morri, mano Ih, quem ganhou? Caraca, morreram todo mundo junto, mano Morreu três pessoas juntos Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver E o Biel ganhou de novo, mano Sacana Ganhou duas partidas Mas é isso, galera O vídeo foi esse Eu espero que você tenha gostado Muito obrigado aí Pros membros que participaram E também pro Nathanael E o Dan Stars aí Que ajudaram na última partida Beleza? Tamo junto demais Se você quer participar Se você quer conversar comigo no WhatsApp Essas coisas É só virar membro Ajuda demais o canal E tamo junto, galera É nóis Até o próximo vídeo Até o próximo minigame Falou!